Oi pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, eu sou fundador do Instituto Labinas e eu vou falar hoje um pouquinho sobre como você pode ajudar alguém com uma esquizofrenia, com transtorno psiquiátrico, eu acho que é o transtorno psiquiátrico mais conhecido e muitas vezes até mais estigmatizado que existe, ok? Então se você gostar desse tema, gostar desse vídeo, dá um like no nosso canal, no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e para você que acessa a gente aqui pelo YouTube, aperta esse sininho aqui porque você vai receber notificações sobre todos os vídeos que a gente vai semanalmente postando, ok? Eu fiz já vídeos sobre esquizofrenia, sobre surdos psicóticos, então se você quiser dar uma olhadinha nas nossas playlists, olha lá, assista um pouquinho e eu espero que você goste, tá ok? Roda a vinheta! Então pessoal, eu vou falar nesse vídeo sobre como você pode ajudar alguém com esquizofrenia, porque eu recebo diariamente inúmeras mães falando, olha, meu filho tem esquizofrenia e sente isso, sente aquilo, ele está no sofrimento, ele fica muito apático, não quer fazer nada, ou então algumas pessoas que falam que fica mais agressivo e aí ficam perdidos, perdidos muitas vezes até com medicações. Mas o foco aqui nesse vídeo é o que você pode fazer para alguém que tem esquizofrenia e está naquela fase aguda, naquela fase que está um pouco agitada, agressiva, às vezes ouvindo um pouco de voz, delirando, enfim, tá? Então o primeiro ponto, e eu já até falei isso no vídeo de surto psicótico, é contradizer a pessoa, não entre em processo de discussão sobre o que aquilo é verdade ou não é verdade, muito delirio. Não precisa também entrar no delirio da pessoa, falar assim, olha, eu estou ouvindo o que você está ouvindo, realmente tem pessoas aqui, isso não se deve fazer, mas quando a pessoa falar, olha, eu vi um motoqueiro passando aqui em volta e esse motoqueiro gritou o meu nome e falou que vai me matar, ou então fala, olha, eu estava lá embaixo no prédio, isso são histórias que eu já ouvi, tá? Então eu estava lá embaixo do prédio e aí a recepcionista do prédio falou assim, você tem que morrer, você é um lixo. Então não fala que você ouviu isso, fala assim, olha, eu entendo, eu sei como é sofrido para você, como isso fica na sua cabeça e deve ficar te irritando. Então, entra no jogo dessa pessoa, mas não de fato no delírio, tenha mais uma questão empática com essa pessoa, tá? Sempre busque ajuda. Essa pessoa que tem esquizofrenia, ela tende a ter os sintomas positivos, são as alucinações, esses delírios, essa agressividade, e esses sintomas, eles remitem apenas com medicamentos. Então a pessoa precisa de um profissional, um médico, que ajude medicamentosamente a lidar com esses sintomas positivos da doença, que muitas vezes causa preocupação para a família. Os sintomas negativos, que são aquela apatia, as perdas cognitivas, isolamento social, normalmente os remédios psiquiátricos não agem tão bem, mas tem algumas coisas que agem muito bem nisso. Terapia ocupacional, psicóloga. Então, quando a pessoa sai, por exemplo, do surto e ela volta ao padrão dela, muitas vezes ela se sente culpada ou começa a questionar aquilo que ela teve. E aí a psicologia é uma área muito importante para conseguir fazer com que a pessoa ressignifique todos esses comportamentos que ela teve, tentar trabalhar alguns traumas, já que a gente sabe que traumas levam sim à esquizofrenia também. Então, a psicóloga é importante nesse sentido. A terapia ocupacional é uma área que eu acho extremamente importante, que pouca gente utiliza desse artifício. Porque é a terapia ocupacional que consegue melhorar a qualidade de vida, os hábitos de vida diária dessa pessoa, ajudando nas pequenas coisas de casa, às vezes até reinserindo a pessoa socialmente. Ah, doutor, mas eu não tenho convênio, eu não consigo levar uma terapia ocupacional numa psicóloga, ou eu não tenho dinheiro para pagar particular. Eu sei que o acesso muitas vezes é restrito nesses casos. Mas há, por exemplo, os Centros de Apoio Psicossocial, que são os CAPS, que tem profissionais que ajudam nesse sentido. Existem até as NASFs, que são núcleos de apoio à saúde da família e tal, em que eles também têm profissionais que ajudam. Um outro profissional que ajuda muito é o educador físico, que é também muitas vezes relegado. A pessoa não quer fazer atividade física por conta dessa apatia, dessa pouca vontade de fazer as coisas. e às vezes toma remédio que pode, muitas vezes engordar. Então ela ganha peso, ela fica sedentária, e aí é essa hora que o educador físico vai muito bem, tá bom? Então você consegue já ajudar essa pessoa, levando a esses profissionais. Sejam por esses núcleos que eu falei, sejam particular, convém, mas tentar levá-los a esses profissionais, tá? Mas doutor, o que eu posso fazer no dia a dia? No dia a dia, você tem que tentar estimular essa pessoa. Se essa pessoa, ela tá isolada, fica o dia inteiro deitada, não quer fazer nada, se sente não perseguida, ela não tá naquela fase persecutória, mas ela tá naquela fase mais apática, de menor interação social, estimule ela. Fala, olha, hoje é o dia que a gente podia sair, vamos então dar uma volta, dar uma volta no parque, vamos caminhar juntos. Ah, não quero. Não, mas vamos fazer, faça por mim também. Então tente estimular a pessoa a ter essa movimentação, sair de casa. Pessoas com quadros psiquiátricos desse porte, muitas vezes não conseguem emprego, ou estão em subempregos, porque elas também, às vezes, perdem capacidade cognitiva, elas ficam mais lentas, ficam mais exatentas. Então é importante você ajudá-la numa entrevista de emprego, ou tentar ver se vocês não conseguem uma forma dela entrar com necessidades especiais. Algumas doenças psiquiátricas, escudofrenia em uma delas, já tem pacientes que conseguem necessidades especiais, porque conseguem trabalhos condizentes com o quadro dela. Então se você conseguir buscar esse tipo de ajuda, é interessante também. Ah, ela não consegue, ela não entrou nisso, mas ela também não consegue fazer um currículo, ir pra uma entrevista. Ajude ela, leve ela pra entrevista, monte um currículo que ela tem, ajude a entregar o currículo, conseguir as entrevistas, treina com ela como fazer uma entrevista, como se importar, como se comportar, porque isso é muito interessante pra essa pessoa. Então, em trabalho, esse é um ponto. Socialmente, é importante, várias cidades têm grupos de pessoas com transtornos psiquiátricos, então levar, de repente, pra esses grupos, pra levá-la a mais interação. Quando ela sair de casa, tentar fazer vínculos, fortalecer vínculos antigos, chamar familiares que antes tinham bastante interesse pra essa pessoa, pra que ela desenvolva mais vínculos sociais, porque isso é importante. É importante um outro jeito de cuidar é a dieta. Como eu falei, vários médicos psiquiátricos não só dão um ganho de peso por si só, mas eles aumentam o apetite. Então, se vocês puderem dar uma olhada na nutrição dessa pessoa, até levar lá um nutricionista, mas colocar mais verdes, mais saladas, mais proteínas, te hidrar carboidrato, massas, frituras, é importante. Outra coisa, pessoas com, e aí, eu tava falando mais, as pessoas com esquizofrenia mais de longo prazo, que tem essa apatia. Na fase, pessoa que desenvolveu esquizofrenia há pouco tempo, que ainda não teve tantas perdas, você também pode lembrá-la de ir ao médico com regularidade, ir ao cardiologista é muito importante, e sempre ficar de olho sobre risco de suicídio. A população com esquizofrenia, elas vivem 10 anos a menos que a população normal. Por quê? Porque elas têm maiores taxas de problemas cardiovasculares, por conta de obesidade, às vezes até secundária ao medicamento, a pessoa engorda e não se cuida, como eu falei. Elas têm muitas taxas, principalmente de suicídio. Esquizofrenicos são uma população vulnerável para o suicídio. Então, se você vê que seu familiar começa a ter pensamentos depressivos, sintomas depressivos, tem que buscar ajuda nessas zonas. Então, atenção aos sintomas depressivos. Quando a pessoa estiver ainda em um estado de muita agitação, muita agressividade, tente acalmá-la, não faça o ambiente de casa ficar ainda mais agressivo, ainda mais tenso. Tente manter o ambiente mais equilibrado, ambiente mais saudável para essa pessoa. Eu espero aqui ter respondido algumas das perguntas que vocês me falaram. Quais são os profissionais que é legal a gente levar. Lembrar que não é só o psiquiatra que tem que acompanhar. Então, há outros médicos como o cardiologista. Lembrar que como essa pessoa pode ter sintomas negativos de perda, ajudá-la a se inserir socialmente de novo, ajudá-la nessa busca de emprego. E, principalmente, em casa, deixar o ambiente mais tranquilo, olhar o sono dessa pessoa. Então, se essa pessoa começar a dormir menos, fique atento, porque a alteração do sono pode ser um dos primeiros sinais de que alguma coisa vai ficar ruim, que não está legal. Se essa pessoa começar a ficar mais inquieta, também é um sinal de alerta. Então, sempre manter o ambiente mais tranquilo, estimular a atividade física, estimular uma dieta saudável para as pessoas, acredito que vai ajudar. Se vocês tiverem mais dúvidas, me avisem, comentem aqui nesse post, que eu posso fazer um outro vídeo sobre o tema. Tá ok? Tenha um like no canal, compartilhe isso com seus amigos, pessoas que necessitam, porque a ideia desse vídeo é trazer informação, informação de qualidade, informação por alguém que estuda o tema, que conhece o tema. Então, compartilhem para atingir o maior público possível. Eu agradeço vocês e eu fico até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.